Nossos milhares, quiçá milhuns de fãs, mais um episódio do Enosque Heróis na área pra vocês. Hoje com a presença ilustre de Matheus Pau X, do Toró Tático e do MW Futebol. Uma galera muito bacana que analisa futebol pelo Brasil e aqui na região. Seja bem-vindo. Beleza? Valeu pelo convite e vamos falar de futebol hoje. Vamos, né? Vamos. Então, você já curtiu? Te liga no episódio. Hoje a gente vai estar aqui com o Matheus, que faz um trabalho muito bacana também pra TV Cultura. Fez as análises táticas do final do Parazão, não é isso, Matheus? Exatamente, os finais. Exatamente. E finais essas vencidas pelo Remo. E também faz no Toró Tático, que é o site, como a gente falou. Então, assim, vai ser o papo, vai ser muito bacana. Mas já aproveita que tá vendo o vídeo, dá aquele like, aperta lá a sinetinha pra receber tudo de bacana que a gente tá colocando. E compartilha esse vídeo. E te inscreve no canal, não é isso aí, Matheus? Te inscreve aí e compartilha com os amigos também. Valeu. Então, vamos lá. Matheus, a gente vai começar esse papo. Ah, o Matheus é o cara que fala de tática e tal, mas a gente vai tentar fazer o trabalho do Matheus com aquela ousadia e alegria lá, é nós, heróis. Vamos ver se a gente consegue pra vocês. Vamos começar com o seguinte, Matheus. Aqui no É Nós, a gente tem uma frase que virou até camisa. Que pior do que jogador ruim é jogador burro. Tu concorda com isso? Concordo e muito, porque o jogador ruim, geralmente, a gente já sabe onde ele vai errar ali. Vai ser num passo, vai ser num chute ali. Mas jogador burro, ele pode estragar uma jogada ali, acabar tomando uma decisão muito errada ali e atrapalhar todo o time. E mesmo sendo considerado bom tecnicamente. É, isso que eu ia te dizer. O cara pode ser burro, fazer arco baixa, sendo até tecnicamente bom. E aproveitando que a gente tá nessa pegada, vamos tentar utilizar essa frase que parece pesada, mas na verdade ela é uma sacaneada que a gente dá na galera, que é o seguinte. Vamos tentar jogar isso pra parte tática, que é o que vocês fazem. Hoje, como é que tá taticamente os nossos times? Nós temos um time Série B e um time Série C, um elenco Série B, um time Série B e outro Série C, que é onde a gente vai ficar, que é Remy Paissandu. Como é que tá isso, essa parte tática hoje aqui também evoluída? Vamos lá, vamos falar de Remy Paissandu. Como é que joga hoje o Paissandu? Joga do jeito certo o dado? Conseguiu dar um padrão tático desse jogo? Eu acho que joga do melhor jeito possível, por enquanto, por esse início de Série B, porque acho que desde o jogo contra o São Raimundo ali, que o Paissandu acabou vencendo fora de casa, 2x1. São Raimundo ainda no Paraense. Ainda no Paraense, lá em Santarém, o Paissandu sofreu muito ali com as laterais, desde o início do campeonato eu tava sentindo isso, mas nessa partida foi muito pesado. O Paissandu tava sofrendo muito nas laterais, se eu não me engano. O Maicon Silva fez dois pênaltis em repaio esse ano. O Matheus Mira, ele tava deixando muito espaço ali. O Matheus Mira, que parece que ele joga num ritmo próprio, assim. Dande-se o time. Que o time tem uma intensidade, mas na hora de voltar ali ele não acompanha essa intensidade do time. E pra suprir essa falta ali de qualidade defensiva dos laterais, ele colocou três zagueiros que já dá uma... Não melhora 100%, mas já dá uma acalmada ali. Mas isso ele muda no brasileiro. Sim, sim. Ele joga o último repaio ainda com uma linha de quatro aqui. Acho que no jogo contra o Bragantino, ele já tinha mostrado isso na pelessinha final na Curuzu, já tinha testado ali com três zagueiros e um time numa linha de cinco ali. Acredito que no segundo tempo do último repaio agora da final, jogou também assim com essa linha de três com o Nando Carandina sendo zagueiro ali pela esquerda. Mas que é um volante. É um volante, mas... Fez a parte aqui de ficar um pouco mais pra sobrar, pra usar as passarem. Tá, mas assim, essa função com três zagueiros, sendo três zagueiros ruim, adianta? Adianta, mas eu acredito que essa zaga do Paysadu é muito boa na bola aérea, principalmente, porque Perema, Edmar e Diego Ivo, eles têm muita impulsão, eles têm muita impulsão, eles conseguem afastar muito... A torcida do Paysadu tem alguns problemas com essa tua teoria, pelo que eu ouço e vejo nas redes sociais e com meus amigos. Mas, tirando o Diego Ivo, que parece que é um cara que passa sem nenhum arranhão, o resto, principalmente no repaio, o Perema foram... Chega protegendo o Perema, deixou passar pro Jaime, limpou o goleiro, olha o gol, outra finta no Marcão, bateu! Vai pra cima ali do lance do Felipe, bateu pro gol! Acredito que foi um lance isolado ali do Perema, porque... Foi um lance de outra, eu não sei... Mas aquele principal dele... Mas ele não é um mau zagueiro, então eu vou entrar numa parada contigo, o seguinte, eu vejo, a gente vê futebol hoje, e a gente estava gravando com o Agnaldo, seu boneco, que jogou na década de 90 e tal, o grande cara que segurava o meio de campo, naquela época, ele basicamente sozinho, porque os caras que jogavam com ele, formando meio de campo, eram caras... Alvo em si, né? É, de armação e tal, ele falou uma coisa que eu fico impressionado. Como o jogador não sabe mais, ele falou de zagueiro na área, né? Então, cabeça de área, mas zagueiro... O cara não sabe se posicionar no lance, ele sempre deixa, ele olha a bola, tanto pode ver, eu já vi uma análise tática de vocês, em lance de gol de qualquer um, o zagueiro está entre o passe e o cara, ele nunca está grudado, nunca... Eles dá para desaprender, ou taticamente isso é um problema dos treinadores... Geralmente isso é um problema ali da compactação do time, geralmente o zagueiro tem... É a história do burro e do ruim, eu posso manjar, eu sabendo no lance de cruzamento, por exemplo, eu vou ter que olhar a jogada, pô, eu lembro eu jogando pelado, eu encostava no jogador aqui para eu saber onde ele iria para eu não ficar perdido. Hoje em dia é um absurdo, cara. Exatamente aí que entra o considerado jogador burro, assim, porque o time tem as funções consideradas ali. Se um cara está marcando, vamos dizer, um atacante, ele erra nisso, ele não toma a decisão correta, acaba que essa decisão dele estraga todo o time, deixa uma marcação fragilizada ali nesse jogo agora contra o Brasil de Pelotas, e foi o que aconteceu com o Matheus Miller. O time estava todo alinhado ali na defesa... Liberdade para dentro da cabeça... No jogo do Nath Roach, né? Acho que o Lourenço, ele foi rápido, passou do Matheus Miller, que chegou sozinho ali na área. A gente já está entrando em rempassação, mas vai acabar falando de muita coisa. Uma outra coisa é que os ex-jogadores que a gente bateu o papo e a galera mais da antiga, que a gente vê na televisão e troca uma ideia, diz assim, o jogador hoje, ele não tem a decisão que os antigos tinham de dizer. Ei, ei, peraí, está errado aqui, vamos mudar. A gente mesmo aqui vai se resolver. Parece que eles são dependentes da babá. Será que isso também tem a ver? Tipo, meu irmão, está errado aqui o posicionamento, vamos organizar, que eles mesmos mudarem. Vamos mudar o esquema todo, mas perceber uma situação e a decisão do cara. Acho que isso depende muito do jogador também. Parece que está perdendo um pouco isso. Alguns jogadores que têm isso são geralmente considerados líderes do elenco, têm aquela tomada de decisão ali, mas acho que a grande parte não tem essa tomada de decisão. Sempre espera acompanhar. Cagando pro lance. Então não é aí, é impressionante. E o Remo, cara? Porque, assim, teoricamente você tem um time com maior poder de contratação e de organização fora do campo, dentro do campo, pra não errar tanto com contratação. Você tem um time em ebulição que trouxe 21 jogadores no início do campeonato, fez um campeonato meio aos trancos e barrancos, chegou nos repas, taticamente era organizado, eu vou dar a minha opinião para o depo, porque eu acho o seguinte, o que está faltando na Série C para o Remo é o seguinte, parecia que nos repas o Remo entendia que, tecnicamente, ele era pior, então ali ele se dedicava cento e... não existe cento e dez, mas vamos usar a expressão cento e dez por cento de dedicação, de atenção, e taticamente eles faziam. Aqui não passa, irmão. Isso é o comprometimento dos jogadores. Aqui não passa, vamos jogar como time recuado, não vou usar de pequeno, que o Remo não existe, e vamos botar a bola nos rapidinhos, que numa dessa vai acontecer alguma coisa, porque a zaga deles é lenta. Então, como aconteceu o Felipe Marques entortando o Perema, o Marcão falhando, vamos apostar na falha dos caras, e deu certo. E parece que na Série C, como é o Remo, os caras disseram assim, não, aqui a gente tem que jogar, só que aí vem a história de não ter capacidade. Eu estou errado? Não, porque no início do... Eu já podia fazer parte do Toro Tático. No início do Parazão, a gente viu o Remo tentando, vamos dizer assim, propor o jogo, tentando criar ali, mas o time esbarrava nessa parte tática. Quando o Juvenito chegou ali, com o Ney da Mata. E também tinha um grande problema ali, que era a marcação do Remo, acho que ficou muito claro isso no jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil, que o Remo marcava... Eu estava no campo, eu estava no campo, se eu tivesse, a gente teria ganho. Mas eu estava vendo o jogo por motivos do canal, que eu precisava. Claro, cara. E se a gente perceber que o Remo marcava individual ali, acho que o Nico Lopes estava jogando na direita em cima da esquerdinha, mas ele passou para a esquerda e ficou sem marcação, porque a esquerdinha não podia sair da lateral esquerda para marcar ele na direita. Por sinal, a esquerdinha, eu acho que é um exemplo de evolução depois da chegada do Juvenito. Talvez seja, para mim, o maior exemplo de evolução com a organização tática, uma evolução dele mesmo, como jogador. Parece que ele melhorou, não é o caso, é que organizado ele pode... Quando o time é organizado, o jogador tende a mostrar mais... Eu acho que isso é um bom exemplo para isso. Isso é, né? Porque tem um rapaz que a gente vai falar que não adianta. Um bom exemplo para isso é o Grêmio, do Renato Gaúcho. Tem o Cortez, tem o Leão Moura, tem o Jael, que todo mundo acreditava ali que não daria certo esse time. Um sucatrão, né? Um jogador considerado refugios, mas com o comprometimento, com os jogadores conseguindo ali, entendendo qual era a função deles e como o time jogava e fazendo o círculo. Produzindo o máximo que poderiam. Exatamente. Conseguiram produzir o máximo e mostraram que não precisavam ter tanta qualidade assim e que geralmente um time que tem mais preparo, um time mais, vamos dizer assim, um Flamengo. Um Flamengo da vida, com mais gente de novo. Um Flamengo bem mais caro que o Grêmio no ano passado não conseguiu produzir, futebolisticamente falando, metade assim do que o Grêmio fez, principalmente no final da Série B. Você está sendo libertadores. Você está sendo legal. A gente, você falaste do Renato e aí eu vou te fazer uma pergunta para eu trocar uma ideia aqui do seguinte, hoje tem uma discussão entre técnico estudioso, novo, que eles acham novo barra estudioso e o boleiro e o mais antigo, medalhão barra boleiro. Eu acho uma bobagem, mas enfim, parece que são duas escolas completamente distintas. O exemplo do Renato é para mim e o cara, depois do sucesso do Renato Gaúcho, isso para mim já deveria ter acabado porque ele demonstra que as duas coisas convivem. Ele é boleiro, ele é agora o medalhão, ele dizia que não estudava, mas você vê o que ele faz, ele deve ter estudado. Os drones também do Grêmio que analisavam adversários. E a gente viu que a Praia de Ipanema é uma boa sala de aula. Quem precisa, estuda. Quem precisa aprender, tem que estudar. Tem que ir para a Europa. Eu não preciso para tirar uma seara na praia sem problema algum. E assim, o que tu acha disso? É necessário? E aqui em Belém a gente tem essa divisão muito, no estereótipo, muito, muito, né, forte, que é o Dado Cavalcante de 30 e 40 anos, 39, 40 anos e o Velho Giva, Mestre Giva com 60 e poucos anos, com títulos e mais títulos. e que nos repaz, quando houve o confronto direto, 3. E aí, cara? Eu acho que essa história de separar, claramente, não existe, porque tem treinadores antigos que estão estudando e tem treinadores novos que parece que não agregam muito ali nos eventos. Não sei se pode, pode dar um exemplo, vamos pro lado bom, um exemplo de treinador antigo, mas que tu vê que o cara se recicla, que tu vê como tu estuda a parte tática, que distribuindo o time em campo, esse cara tá ligado no envolvimento. Antigo, antigo, assim, eu acredito que... Não, antigo medalhão, cara. Acho que o Mano Menezes é uma boa opção, porque, apesar dele, vamos dizer assim, ser considerado retranqueiro ali, ele tá conseguindo evoluir essa retranca dele ali, ele tá com... Cruzeiro, se eu não me engano, não joga nem no centroavante hoje, então... É, joga com o Sassá ali, que de vez em quando ele não é titular absoluto, então o Mano... Ele nunca gostou do centroavante, né? Ele teve treta com o Fred na seleção, botou o Neymar de falso nobre, mas não conseguiu chegar. Mas mesmo assim, ele conseguiu adaptar essa fórmula dele de jogar, porque quando, se eu não me engano, depois daquele título do Corinthians em 2012, todo mundo achava que a retranca não ia mais dar certo, que o negócio ia... É mundial. É mundial e apertador. todo mundo achava que a retranca não ia dar mais certo, porque foi só ali no ano procurante, mas o Mano conseguiu fazer isso cinco anos depois de conquistar uma Copa do Brasil. E dessa nova geração? Não, só dando um exemplo agora, o próprio Renato também, que muitos... que é nova geração, velha geração, o que que ele é? Acho que ele é um... Ele é o melhor dos dois mundos. Ele é o melhor dos dois mundos. Ele é um exemplo mais claro disso, porque ele está ganhando hoje. Logo quando... E bem, né? E bem, está ganhando. Logo quando, acho que o Roger saiu do Grêmio, todo mundo achava que o Renato tinha... Seu retrocesso. tinha pego um time pronto já do Roger, mas um ano, dois anos depois ele está mostrando que é o time do Renato Gaúcho ali. É, eu acho que é isso que é importante. A gente vai, então, eu vou te ver lá. Esse negócio de futebol moderno, outra coisa, quando a gente trocou uma ideia com os jogadores mais antigos, eles dizem que você gira, 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 e a galera usa termos novos para coisas que já aconteceram. Por exemplo, agora a história é que o Mauro César da ESPN, que eu brinco que a geração ESPN acha que o futebol começou a partir do Playstation, e é, muita gente acha, é, assim, a galera usa o que ele chama de tatequeiro, né? Ah, o jogo apoiado no primeiro, no segundo, no terço, ah, não sei o que, que ele brinca que é a bola, que rebolte, segunda bola, não sei o que, e a galera, o Aguinaldo foi treinador, é treinador, o Zé Raimundo é treinador do sub-17, ou sub-20 da tona, fala, Paulo, a gente já jogava aberto, esses pontos, as coisas já existiam, já existiam, só que a gente era melhor do que esses caras, eu falo, porra, é verdade, cara, esse 4-3-3, ele é guarda da porta dela, só que, e eu tava vendo na TV, o cara dizendo, sabe o que aconteceu? A gente acabou de fazer, a gente destruiu os nossos laterais, porque como eu contrato secretário de lateral, pra ajudar o lateral, e diz assim, não, tô bem, então eu não tenho a passagem, e o meu lateral não sabe nem marcar, nem atacar, e virou essa, o Everton, que tá no São Paulo, que é do Flamengo, pra mim é o maior exemplo disso, um cara que é ruim, que é fraco, mas que todo mundo, não, ele é regular, dane-se ele ser regular, bota o Vinícius Júnior pra jogar com o moleque que é bom pra cacete, entendeu? Isso não dá mal, amarrado no jogo, esse negócio tático demais, tudo muito controlado, falando isso da evolução, eu acho que não é um ciclo, mas é um, são ideias que voltam e são, vamos dizer assim, são renovadas, recicladas, recicladas, é um ciclo, mas é um, é um, são, vamos dizer assim, são, por exemplo, se a gente pegar a Holanda de 74, que alguns comparam com o Grêmio, hoje tem características parecidas, daquele jeito lá, meio, considerado bagunçado, meio caótico, o carrocél, é, mas, comparo com o Grêmio, mas não é exatamente a mesma coisa, são ideias parecidas, até porque o futebol, está evoluindo constantemente, talvez, essa comparação, que eu não tinha ouvido, tu trouxeste agora, é porque o Renato, deixa os caras jogarem, então, apesar de ter todo o esquema tático, ele deixa o Luan, pegar a bola e, tenta uma deblada, ele tem um ataque formado, vamos, vamos, o tal de Everton, e o Jael, o Cruel, velho, e o André, que chegou agora também, o André Cachaça, se ele conseguir fazer o André Cachaça, voltar a fazer gol, acaba, pega uma estátua, joga ele onde ele quiser, porque é brincadeira, e aí eu te pergunto, isso também não vem muito de jogador, por quê? Parece que como os caras vieram, os caras que já tinham ganho, mas estavam numa decrescente, a fome voltou, e muito moleque que queria, por que eu estou te perguntando isso? O Flamengo é um exemplo do time, que a torcida cobra, alma, né? Raça, mas o Flamengo também não tem, já tem tudo quanto é técnico, já dá uma geração, geração, mas parece que o cara não anda, e ali tem o Diego Everton Ribeiro, tem um monte de cara que, no razoável, faria um puta time, não tem muito do jogador, voltando para aquele nosso primeiro palco, assim, cara. Acredito que é mais, o tempo que o treinador tem que ter também, para montar o time, porque... O RK não ficou um ano e pouco, mas, vamos dizer assim... Só que ele era ruim, tem treinador que precisa de muito tempo, para conseguir adaptar o time, tem treinador que precisa de pouco tempo, pouco tempo, jogando um pouco mais para cima, esse exemplo, o Guardiola, quando ele chegou no Manchester City, todo mundo achava que ele não ia conseguir se adaptar ao futebol inglês, que ele não ia ser aquele Guardiola do Barcelona, tá aí, ganhou o campeonato inglês, agora com cinco, seis rodadas de antecedência, jogando daquele jeito conhecido, mas a primeira temporada dele não foi tão boa quanto essa, então, apesar de ser o Guardiola, com muito dinheiro, que o contratou, gastou 300 milhões de euros em laterais, ele precisou de um tempo ali para, vamos dizer assim, ensinar os jogadores o estilo de jogo dele. E contratou 300 milhões de euros em laterais, mas a gente é penca do tempo, tem uns caras que jogam naquela Premier League, quanta esse cara com 40 milhões de euros? O cara é ruim demais, grosso, que dói na alma, pelo amor de Deus, cara, mas enfim, o Guardiola é o grande cara dessa geração? Sim, acho que ele foi a última revolução do futebol. Mas qual foi a grande revolução? Porque ele mesmo fala que tudo que o Barcelona dele fez, a seleção de 82 fazia e a de 70 que o pai dele contava para ele fazia. Ele falou, cara, não sei por que vocês ficaram tão assustados, porque isso eu aprendi com vocês. Exatamente por causa disso, porque já era uma coisa conhecida, já era, vamos dizer assim, um estilo de jogo trabalhado, conhecido, todo mundo já tinha até, vamos dizer assim, já sabiam como jogar contra e ele conseguiu implantar isso de novo no Barcelona e mesmo assim o pessoal não conseguia jogar contra o Barcelona do Guardiola. Aí vamos pegar o Guardiola, aí traz o Guardiola para o Leão. Aí o Guardiola, não, a gente vai fazer isso, tem tempo, tal, mesmo nas nossas condições, aí ele pega o camisader dele, é o Adenilson. Adianta alguma coisa ter o Adenilson como camisader? Como é que a Jirinha vai ficar? Como é que essa bola vai sair no Remo? Mesmo com o Guardiola? Depende da forma que ele for jogar. O Adenilson, eu acho que ele não é um cara para jogar sozinho ali na criação. Talvez ele seja um cara para não jogar. Eu acho que ele é um cara para jogar ali atrás de um jogador mais criador, eu estou começando a ficar nervoso, mas vai lá, ele vai jogar onde? Segundo volante? Não, o meio é central, assim, entre o volante. Ele vai jogar de para trás do gol, longe, assim. Pegando a rebola, mas pega. Por exemplo, um time imaginável com o Adenilson e Everton ali, o Everton chamaria a atenção na marcação ali, deixaria o Adenilson jogar naquele ritmo dele que quando ele não... Tu deixaria o Adenilson onde ele está... Recoaria um pouco ele. Tiraria um dos pontinhos, deixaria o Everton jogando um pouco mais aberto, é isso? Talvez tiraria o Isaac, colocaria três jogadores mais rápidos ali na frente. Não que eu ache que o Isaac mereça tudo o que está passando no Remo, mas eu acho que nesse momento poderia ser uma boa. Pelo menos uma variação. Tira o nove, deixa alguém fazer aquela brincadeira ali, não é isso? E também os pontos do Remo a gente não vê eles trocando de posição. Vai perdão, né? Exatamente, o Felipe Martins vai para o Londrina agora, mas a gente não vê eles trocando de posição durante o partido. Mas vê, às vezes, ele buscando a bola lá no... coisa que ele tem lá até o ano. E aí, cadê a organização que o Givanildo deu? Hoje, a peça que o Remo precisa, pode contratar o Remo e o Paissandu, tá? Um, cara, não o nome, uma peça, qual seria essa peça? Do Remo e do Paissandu para melhorar, para dar a função... É, se tu quiser falar o nome, mas pode ser a função. Eu tenho uma opinião. O Remo, acho que, primeiramente, os laterais, o Remo não tem laterais, principalmente na direita, ali, com o Levi, com o Diego Superti, que nem jogou, nem vai jogar. Agora é o Gustavo, né? E o Esquerdinha, não tem um reserva para o Esquerdinha, porque eu já não considero o Esquerdinha um lateral, de fato, para mim, ele é mais um ala até um meia. E o reserva dele jogou de meia. É um ponto aqui, tem que dar um... Eu acho que... Está aí no Paissandu. Paissandu, acredito que um volante com saída de bola, ali, com qualidade, porque jogar com o Nando Carandina, e o Renato Augusto, passando já perto, ali, a ofensividade, naquela parte, a gente viu, se não me engano, contra a Ponte Preta, contra Londrina, o time não tinha ninguém ali, então, ficou só nas contas, mas, precisa de alguém que jogar naquela função ali. Eu acho, na minha opinião, de torcedor, e de quem gosta de futebol, acho que o Remo, eu falei isso até no, meio de campo da cultura, eu acho que o Remo, se tivesse um 8, vamos usar a nomenclatura, um 8 bom, até o Adenilson jogava melhor. É isso que eu acho, o Adenilson poderia jogar de hoje. Olha que eu, eu tenho um problema, eu acho que o filho de Adenil, mas, assim, eu acho que precisa do 8, talvez, para fazer a bola, ser mais rápida, e o Adenilson no lançamento, que ele acha que ele é o ganso, né? Eu acho que o Remo tem, acho que o Levi da conta, mas eu acho que poderia ter melhor, enfim, ele que já contratou o cara para espelhar com o Coisa, e não parece que não, eu concordo contigo também, que é o volante, e o lateral esquerdo, que parece que estão trazendo o pequeno Carlos, pequeno Carlos. No Remo, esse camisão 8, pode ser o Dedé, que jogou no Castanhense, tem capacidade para isso, e ele supriria também uma falta ali de, de mais um homem de área. De gol, né? Não se supriria a falta de gol. Ele tem essa capacidade de infiltrar na área, fazer gol de cabeça, fazer gol de fora da área, então é um jogador que pode ser útil nesse time do Remo e poderia fazer o Adnilson jogar também ali, com o Dedé, com o Adnilson voltando um pouco ali para dar o lançamento. Então a gente faz o Adnilson jogar de amor. Bem, galera, aqui, trocando uma ideia com a geração e a ESPN, que eu brinco, que é a galera que acha que o futebol só nasce depois de 2000 no Playstation, e com uma galera mais da antiga, esse papo, talvez a gente faça mais coisas juntos, espero que a gente faça, troca uma ideia, essa parte tática também ser divertida, bem-humorada, até para a galera entender. Mas, pô, a gente se conheceu via Twitter e tal, lá, se cada um seguir do outro, muito bacana ter aqui, eu acho que a gente ainda vai conversar muito, dá um abraço lá para a galera do Titoral, quem sabe na próxima faz tudo. Faz aí um pedido para a galera mais uma vez se ligar no canal, seguir vocês aí. Se liguem no é nós que heróis, porque eu acho que é um canal que com essa ideia de tu me falaste ali que não tem na grande mídia, assim, tipo, acredito que é um caminho certo, é não tentar competir, mas tentar mostrar um outro lado ali, e se liga também no Toro Tático, lá no nosso Twitter, Facebook, Instagram também, que a gente está usando agora também, que é arroba Toro Tático, e no MW Futebol também, que além de falar assim de tática, tem uma menina muito boa que escreve lá que é Camila Veiro, ela fala muito sobre as funções, a posição do futebol, explicando mesmo, se é algo mais didático, falando, explicando o segundo volante, o primeiro volante, coisas assim. Isso é legal. Então, galera, assim, a gente vai tentar fazer essa parceria, a gente fala